Faça o seu currículo connosco e saia do desemprego. Elaboramos profissionalmente currículos personalizados e perfis online, como o LinkedIn, que irão auxiliar numa procura de emprego mais eficiente no mercado de trabalho atual. Para mais informações, acesse o site www.auempregos.au Aue Empregos, juntos, por uma procura de emprego mais curta. Links na descrição. Eu vi, eu vi os sinais, eu vi os sinais, eu vi os sinais. Next stage. Homem sem palavra não é homem não É a terceira vez que tu me ligas essa semana Já sei que aí vem drama Vais dizer que ainda me amas Mas quem saiu por aquela porta a dizer vai ser feliz Pois de tu não fui eu Recolhi os cacos e superei E dei pra quem hoje sabe reparar Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinza Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinza Estava disposto a tudo mas tu não deixe segurança Aprendi que sem confiança o amor não avança Estás a ligar pra saber se estou bem Vou pôr no vivo a voz pra lhe ouvir também Tuas juras falhadas Agora vê se para Aqui tá me empolgar Aqui tá me empolgar Não vem sustragar meu amor Aqui tá me empolgar Não vem sustragar meu amor E vive teu passado em museu Aqui tá me empolgar Não vem sustragar meu amor Não sobrou nada Não sobrou nada Não sobrou nada Confessei que é a tua faixa Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinza Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinza Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinza Daí cinza Me faz morrer e renascer Daí cinza E é mais Deixie a minha vida Seu amor que me faz morrer e arrascer Daí cinza Deixie a minha vida E ai não sofrer E ai não sofrer O meu amor é O meu amor é Eu não sei ver